Vamo que vamo! Bairro de Rua Dois Rubins Rio de Janeiro Capital do samba e do carnaval Aqui nós vamos devagar, passeando, rodando Vamo! Tranquilo e calmo Vendo o vídeo em pé mesmo, porque Tô sem meu suporte Então vou fazer em pé Também não sei a qualidade Que está o rio, quando esse rio aqui, quando enche Meu Jesus, joga a água por cima da ponte Aqui ó O sol ali tomando suas cachacinhas É de manhã cedo Estão na boca de alfa Assim na frente aí vai Meu irmão passeando Essa área aqui cheia de semana É a área do lazer Barzinho do lado Barzinho do outro Fica impossível você passar aqui no final de semana Então, carros, pessoas Ficam aglomerados aqui Na rua Aí você tem que dar volta A área aqui de... Baixa Milano Beleza? Tranquilo? Os amigos Da antiga 52 anos morando na área A gente tem que... Esperando um sinal aqui Na avenida dos italianos E aqui nós vamos devagar Passando Mercado, prêmio Onde a gente faz compra Tem outro, né? Mas isso aqui é o mais perto de casa Farmácia Poxa, gasolina Tem tudo aqui no bairro Tem tudo aqui no bairro Esse dia tem... Tem um bairro Aqui nós vamos seguir a... Deira do culto É... Isso... Cap... Vamos chegar ali no nosso destino Aqui eu vou... Vou encerrar esse vídeo para não ficar muito longo, deixando um abraço para todos do canal, para que vocês compartilhem, deixem like, se inscrevam no canal, e aqui é o nosso dia a dia, pelas ruas do Rio de Janeiro. Obrigado a todos, um abraço.